Se você quer saber os detalhes do cartão Inter Mastercard Black, acessa esse vídeo até o final que eu vou contar um pouquinho sobre ele. O Inter Mastercard Black tem pontos positivos bem interessantes, mas em contrapartida exige um valor de investimento para que você tenha acesso aos benefícios que ele te oferece. Além da anuidade grátis, esse cartão te oferece cashback que corresponde a 1% do valor gasto em compras com ele como retorno para você. Além das vantagens oferecidas pela bandeira Mastercard, como, por exemplo, concierge, sala VIP em aeroportos, proteção à viagem, proteção de compra, garantia estendida original e muitos outros. Mas vale lembrar que esse cartão não permite o acúmulo de pontos para serem trocados por milha. O lado não tão positivo desse cartão é que, embora ele não exija uma comprovação de renda mínima, há necessidade de um investimento de R$ 250 mil numa conta investimento Inter para você conseguir ter acesso a ele. Depois de ter a conta Inter aberta e o valor exigido para depósito em um dos investimentos do Inter, você pode fazer a solicitação do Inter Mastercard Black pelo próprio aplicativo. Mas é claro que toda a solicitação vai estar sujeita à análise do banco. Se você quer saber mais detalhes sobre esse cartão e outros, é só você acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no YouTube, ou acessar o site da Foregon, www.foregon.com, porque nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho